Indicação número 138, barra... Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor disponibilizasse toda vez que entrasse o projeto, inclusive já falei com o jurídico da casa, toda vez que entrar o projeto, disponibilize cópia para todos os vereadores, inclusive disse isso ao jurídico desta casa, porque nós temos acesso aqui agora, entendeu? Nós podemos ver agora aqui, mas e depois? Senhor vereador, as cópias do projeto têm que ser solicitadas na forma regimental. Me desculpe, senhor presidente, mas isso não existe na casa. Já entrou o projeto, tem que ser, como sempre foi feito, disponibilizado aos vereadores para ter ciência do projeto. Assim que ele entrou na casa, disponibiliza cópia aos vereadores. Não estou vindo só para mim, estou falando de todos os vereadores. Sempre foi feito dessa forma nesta casa, não sei porque o senhor está querendo alterar agora. Só dá uma olhada aí no tablet aí, que você já consegue ver aí, Jim. Dá uma olhada aí. Tudo bem, senhor presidente, mas eu vou ler aqui o projeto, depois não tem disponibilização do projeto na minha mão. O sistema já foi feito para isso, entendeu? Mas o sistema não funciona, me desculpe, senhor presidente. Se o senhor quiser dar forma regimental, o senhor pede e solicita na casa. Mas o senhor me desculpe, que o sistema não funciona. Você tem uma ciência disso também. Então faz por escrito que o sistema não funciona. Pela ordem, senhor presidente, eu não sei qual que é o projeto que o vereador está citando, mas é o que conforme eu disse, eu acabei de ler, o projeto houve um equívoco, não entrou na ordem do dia e vai ser disponibilizado na próxima sessão. Senhor secretário, nenhum projeto está sendo disponibilizado. É isso que eu estou questionando agora. Com a palavra o nosso jurídico da casa, para esclarecimento, por favor, doutor, explica. Senhor vereador, aqui eu acho que tem três, dois ex-presidentes, o atual presidente. Então, assim, a tradição da casa, as cópias são oferecidas para aquele que requisita, até por economia de papel. O nosso grupo lá do WhatsApp, quando os projetos estão em tramitação, a gente acaba encaminhando. Mas, assim como foi feito na gestão do senhor, na gestão do vereador Irineu, o projeto que está aqui, se o senhor quiser agora, por exemplo, uma cópia do projeto física, as meninas vão ali e tiverem uma cópia. Porque, normalmente, a gente tem que... Então, está ótimo. Mas, por isso que a forma regimental é essa. Nós estamos no período expediente. Faz o pedido da cópia física, ela vai lá e traz. É só isso que o presidente falou para o senhor. Doutor, eu solicitei isso no início da sessão e o senhor falou que faça por escrito. Não, não. O que ela me passou é que o senhor queria uma relação dos projetos que estavam na comissão. E entrou essa semana, é só isso. Ela me disse que o senhor pediu... Eu não sei o porquê omitir os projetos que estão na casa. É só isso. Nós queríamos tomar conhecimento. Então, foi uma formação que chegou errada. Ela falou que queria uma relação de todos os projetos que estão na casa. Aí eu disse que esse... Já está no sistema. Mas ela vai trazer uma cópia para o senhor. Só queria deixar claro o seguinte, que esse projeto, mais uma vez, ele veio com documentação faltando. Então, apesar dele ser fornecido uma cópia para o senhor agora, a prefeitura, já viu que está faltando um documento e já apresentou um projeto novo. Então, essa cópia que vai para o senhor não é o projeto que vai ser lido na sessão seguinte, porque, mais uma vez, veio faltando os... Vê. Mas eu já vou encaminhar a cópia para o senhor. Então, eu vou encaminhar a cópia para o senhor. Então, eu vou encaminhar a cópia para o senhor. Obrigado.